Vem aí, o maior congresso de missões do sul do Brasil. Congresso Fogo para as Nações. Serão 30 pregadores e 15 cantores de todo o Brasil, gravando o seu DVD. Será na cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul, com pregadores oficiais que pregam nos Gideões Missionários da Última Hora. Vagas Limitadas. Informações 519-9526-0736. Pastor Presidente Robson Borges.